Música Algumas pessoas acusavam Jesus que era por Beuzebú que ele expulsava os demônios. Jesus respondeu, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, pois chegou para vós o reino de Deus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O diabo está sempre tentando arruinar a obra de Deus. E também nós, mesmo sendo pessoas de fé, inclinadas ao bem, somos tantas vezes tentados a agir a partir de princípios do mal, competição, vingança, mentira. Às vezes, damos aval ao mal semeado por mão invisível. Se o outro se apresenta diferente de nós, somos tentados a eliminá-lo para que não nos incomode, ao invés de nos converter. Jesus já lidou outrora com gente assim. Música Música